Nas mãos de Jéssica, a foto do irmão que perdeu a vida como herói. A jovem de 24 anos estava na boate quando o incêndio começou. Eles pegaram o extintório, não funcionou, e daí começou todo mundo a correr. Vinícius havia conseguido sair, mas quando não encontrou Jéssica e os amigos, decidiu arriscar a própria vida e entrar na boate em chamas. Ele sempre foi para os amigos, ele fazia todo mundo feliz. Depois de resgatar 14 pessoas, não conseguiu sair com vida da boate. Ele estava vivo, ele estava lá fora, e voltou, cara, ele voltou. O pai de Vinícius fez um desabafo emocionante ao relembrar do filho. Tenho certeza que muitos jovens que pereceram, perecendo como meu filho, porque voltaram para ajudar outras pessoas. E se alguns pais hoje têm o pregredo de estar com seus filhos em casa, e graças a tantos jovens, como Vinícius e tantos outros. O enterro de Vinícius foi no cemitério municipal. O ginásio de esportes da cidade, lotado, era a imagem da pura desolação. Se outros tantos jovens entrarem várias vezes nessa boate, mais gente teria perecido. Eles foram os heróis dessa batalha. E com certeza, se muitos pais têm seus filhos nos braços hoje, e outros não têm, foi graças a esses filhos, Vinícius e tantos outros, que entraram ali e puxaram, de qualquer jeito, os seus colegas, seus amigos ou pessoas estranhas, porque na hora não podia ver quem era. Coragem. É índole de alguém. E o Vinícius faria isso milhões de vezes, pelo homem que eu conheço que ele é. Essa é a impressão que a gente tem, meu, senhor Gê. A gente não consegue mostrar, mas atrás das nossas câmeras tem uma multidão de gente, mora.